Máxi! Máxi! Coi, hein? Ei, velho! O diabo! Foda-se, ó! Foda-se, mãe! O que é, mãe? O que é? O que é? Marcha! 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 Vem lá e dá pra você, Zina! Vem lá e dá pra mim, viu? Aqui anda, né? Chega lá, reque! Pi, 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 pi! Olha, vai, vai, vai! Vou deixar você no pé do canavial aqui, pode ser? Ai, deixa você no pé da cana aqui. A caninha, meu Deus, é aqui, menina. Se laça, meu Deus, rapaz. Você que tá no rádio, você vem direto, moço? Ui, quem falou que eu ia fazer? Essa é dois serviços? O outro aqui, meu pai. Servi dois serviços, mãe? Bora armar a tela de novo, bonitinho, estrela? Ah, não, grandão aqui? Vai, sarralheiros. Mãe tá querendo assim, né? Mãe tá falando que ali tá passando, ali tá estragando a horta dela. Galinha? É, entra do meio da minha horta. Pô, mãe, você tava vendo? Você tem que entrar no meio da horta? Um monte que para. O meu trocado aqui, mas tá querendo dejeito, então vai do jeito que não quer. Não, eu quero daqueles de piqueirinhos, porque vai dar menos, menos trabalho. Pois é, mas vai vir até aqui? Aqui não, hã? É aqui? É. Deixa eu ver. Eu quero aquele piqueirinho. Ó, tigão. Cadê a cháula? Vai dar uma limpada aqui. Pois é, mãe, eu faço pegar esse pedacinho aqui, não é? Hã? Não, mãe, eu faço pegar esse pedacinho aqui. Vai pegar daqui para onde você só quer, né? É, porque eu vou... Eu vou... É, aquele pau vai para ali, porque eu vou usar esse pedinho. Eu vou fazer uma coisa compacta. Se você não tem uma coisa, eu vou procurar, não tem pau aqui, solteiro. Eu vou fazer um pau aqui, ó. E aproveita esse pau aqui, só para um lá, ué. Não, vou colocar uma porta. Tem que ir para a portinha para o pau aqui, ó. Pois é, mas tem que ir para o pau aqui, ó. Não, mãe, ó. Se for aqui o pau aqui, ó. Isso aqui já fica aqui para fazer uma portinha, ué. Aqui é a portinha para abrir para cá, ué. Não, mãe, ó. Mãe está querendo aqui, mano. Mas você tirar um pau, pôr o pau ali, tirar um pau e pôr o pau ali, não fica resto, pode. É claro. Não tem nada, depois tem que formar um pau aqui, né? Não, amor. Um pau fica aqui, o outro pau fica aqui. E a porta fica aqui. Isso aqui para dar tutela. Isso aqui para ali vai esticar lá no muro, ó, né? É, para não ficar aqui. Ele vai para os ganchinhos lá e vai esticar. Que porra aqui, ó. Isso aqui vai trabalhar tudo. Se você for um pau aqui, o outro lá já fechou. Vai abrir dois pau ali, que vai ter que caber uma buraca ali. Ué, tem um pau quase travado lá. Moço, ele é parafusado na parede, moço? O que é, Bob? Isso aqui, Chiquinho, vai furar dois buracos, ué. Mostra, faz isso pequeno. Ficou a porta, moço. Então, moço, e pôr o pau aqui? Isso aqui, aproveita e pôr a porta aí. Vai dar o espaço aqui. Mas, mãe não quer cortar a tela, moço. Se fosse desse jeito, eu pôr dois jeito. Mas, não quer cortar a tela. É, se você está diminuindo, não vai ter que cortar a tela. Mãe falou que não. Mãe falou que sim, não quer cortar a tela, e o que sober, ela vai dobrar. A porta fica aqui, ó. A tela vem, que sobra, volta e dobra. Por mim, não é. Por mim, a porta ia ser na entrada, ia pôr só a grade, ia fazer a própria tela na grade. Não ia nem usar aquela porta lá, não. Ia ficar toda de tela. Mas, tem jeito que ela está falando, não ia ficar bom também. Não vai ficar pequenininho, não? Vai? Vai, não. Vai, não vai ficar bom. Vai, não vai ficar bom. Quantos galões você está indo? Vai, pô. Não, não, não. Tira um... Sem isso. É possível. É mesmo para... Os pedros, para aquela vez tem uns... Olha, um pouco. Vai, umas 15, para ver esse galinho aí. E aí? O cara vai ficar virando. Não é, mano. Não precisa de muito hoje. E os passos não? Não, não, não. Porque aqui eu quero... O cara vai ficar rápido, né? Eu vou usar isso fora de... Aham. Não, não. O cara vai ficar rápido, né? Não, não. Vem, todos. Sua vez. Eu? Eu? É porque aqui no fundo, aqui está um pouco molhaca, né? Aham. Agora é cancinha. Buraco aqui mesmo. Buraco só, mano. Para não dar trabalho para você ver, velho. Moço, vou fazer do jeito que mãe quer. Que problema não. Mãe quer de jeito, nós falamos do jeito que ela quer. Não, não. Não, não. Nós falamos, velho. Que problema não. Quer para nós arrumar um buraco, uma porta, nós na casa do vizinho, nós vamos também. Vamos aqui, ó. O senhor está começando a se abrir mais. Vem banhar aqui. E está mesmo, viu? Uma pequena para ajudar para o buraco, ele não quer não. Eu já estou de folga. Oh, gente. Mas está de folga do malvador. Aqui nós não está lavando carne, não está abrindo buraco. Não, não tem que buscar o caralho só. Pois é. Já. Vai abrindo outro buraco aí por enquanto. Apareceu. Você está me vendo aqui? Ele está querendo para ir lá. Olha, Toninho. Seu pai puxou uma cacaria para pegar uma caloria do salto. Põe ela aqui em cima. Seu rabo. Ela puxou para a cara, ué. Parece que ela é uma bozinha. Eita, pai. Aí não, né? A gente tinha que estar filmando seu rabo, ela... Pai, atu. Meu Deus. Tá bom, ué? Bota a minha em base, não, muito? Ué. Vai ver, né, pai? Você vai voltando em tudo. Vai vir na canela assim, entregar o dedo. O que é que eu passei aqui para lá perto do palco? O que é que eu passei? Vamos lá para cá. 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 Ô, Débora. Débora veio para cá tomar poeira. Ô, o bichinho estava dormindo. E você foi lá acordar ela? Acordou. Ô, Débora. É que eu não dormi ainda, né? Eu não tinha ouvido. Pois é. Vai lá para dentro dormir. Olha aí que ela está... Na hora que eu deitar lá, eu acordo até amanhã. Falei com ele, porque se tiver água, nós tomamos banho na ducha. Mas se não tiver, meu filho... Nem banho toma. Ô, dó. Ô, mãe. Ô, mãe. Vai lá para matar ela. Amarelo. Só é. Tá tirando aí. O porquê vai ir mexer aí. Ó, onde é? Ô, mãe. 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 Eu não solto, meu filho. Vi. Não. Eu não. Vai mais um buraco aqui? Vai mais um buraco aqui. Vai mais um buraco aqui. Vai mais um buraco aqui. Parou. A gente está caçinado, né? E ele está solto hoje, né, Tigão? Que? Tenho esse boqueiro. Você viu. Pode ir mexendo aí. Eu estou soltando. Eu estou soltando ali. Já estou numa empreita aqui, já. É buraco. Vou botar para a Luís aqui Colocou uns calços Jogou, moço Deixa eu ver essa nariz Não puxa não, moideira A história do galinheiro Já está ficando fina Mas já está pegando a parede Sim, mas aí A base Encarcando com as pedras Olha o cara, arrasou Arrasou vida Arrasou vida Conversou com mãe Não, ela arrasou vida Ela ligou lá Sozinha e falou assim Esqueci de informar Você pode Você pode estar ouvindo a música Não sei como é que é lá Fazendo uma inscrição Como se ela estivesse dando um recado Que ela esqueceu de dar Para a mãe Ela ligou sozinha Ligou sozinha Tipo assim Como é que ela ia saber Que mãe estava lá Na verdade Ela estava falando Eu não sei Não aconteceu nada Eu acho que ela apaixonou Não sei como é que ela A cabeça Ah, vai ter um portãozinho Vai, meu trem Que é de luz Aqui, é lá Que lado Mas vem de cabeça pra lá Você vai ficar tal treino Ei, Débora Abrei Eu tô aqui, Débora Abrei Débora olha pra mãe O pau tá empenado Vai ter que parafusar só a metade É de um calço Aqui é bom pra segurar a água Joga um tijolinho Joga um tijolinho Não dá não Porque lá embaixo Tem a base lá Daqui, mano, tijolinho Galinha eu tenho mais dramático Que tem da vida Galinha fala Fazer tempo teletransporte Ah, vai pô Quer medir pra ver o tanto É altura, né, mãe? Sim E aqui, ó Se tivesse uma mão amiga aqui Seria tão bom Uma mão amiga Vem cá Segurando meu pai Vai aqui Dá uma mão amiga Pode deixar, pode deixar Vai Já marcou Ó Vamos fazer o seguinte Vai fazer um negócio Que vai ficar da hora Não tem essa cachorra É que aguentando Não, você termina esse negócio aí Vamos pegar a tensão Ou uma mãozinha também Tá Olha aí, tem pedra aí Tem mesmo Vai ser achar diabote Mas aí você tem que acabar Vai, vai Ô tigrão A gente curiosidade Olha, mãe Aqui É um tijolo É um tijolo Cadê ela? Cadê ela? Estou trabalhando aí Estou trabalhando aí Acabou Olha só Tem esse pedaço aqui Não toma Não tem outra lá não? Tem ela? Toma Tem! Olha, olha, olha Essa daqui Tem uma Tem uma Lá em casa tem uma que é toda de ferro Viu que é craguela? Tem uma Puxinho Tem uma Tijolo aqui embaixo A mão vai para o saco É É Tem uma Tem uma Barragão Tá boa Tem uma Tranquilas Ai Só que ela está Viajando aqui Ô, mãe, essa terra ainda está boa viu Aí, essa viajando Mas essa terra é boa Deixar aí, não é não? Hã? Essa terra Essa terra é boa Deixar aí, ó Essa terra tem que ir pra planta Não, mãe, essa terra é boa Vamos pegar bem esses caras Não, gente Não, gente Não, gente Não, gente Não, gente Não, gente Não, mãe Não, pai Tá muito quinto Vai de cama, não Não Aí, até Pra ver seu pai pra cá Ver a galinha Eu tenho um espaço em vão Não Pois é, ué Vou pegar ele pra dar uns litros pra cocô Eita, caralho Isso aí? Tá prontos Gostei de ver Aí, ó Filho Serve pra isso Exatamente Os homens já com esses braços Olha a mãe aí pegando fácil Olha a mãe aí pegando fácil Oh, vai fazer o seguinte aqui, ó Vou pra tu dar as vezes pro bicho, se tu quer Aí você termina Nossa, o cacho tá babando Olha a gente, ó Vai Ó, você tem broca de ferro aí? Viu? É boa Vê esse meio aqui Olha essa Aí você tem que Essa tem que usar pra que brilha ali Um pedaço que eu não sei quem vai ficar Tem que ver, minha filha Grudou na raiz Ah, e tem aquela Aquela É a raiz dessa É a raiz dessa do bicho Pede ser igual aqui Aí, ó E deu Viu só que tá tudo lá Ó O bacão, o bacão, o bacão O bacão, o bacão Ah, é né Tem que segurar Segura esse trem aqui Ih, moça Segura aí, ó Pauzão aqui Pauzão aqui Pauzão Só pra alinhar a porta aqui Eu vou segurar aí Mas você não pode fazer esse pauzão Não vai se passar da tela? Não, mãe Vambora fazer o trem Calma, mãe Você não vai deixar ela pegando mais O quê? Calma, mas é só pra alinhar a porta, mãe Que coisa da peça Também ela tem que fazer de uma forma É É É Não É isso aí? Saiu do nada aqui Eu fui limpar o quentão Eu achei essa mudinha Falei, ô, diabos Pede o quê? Imbu Pela frutinha É a verdinha, né É Engraçado que a folha dela Cheira manga Hum, cheira mesmo Manga rosa É Pede um bu Eu falei, não vou cortar Isso aqui dá uma sombra tão boa Se eu puder, só cortava É de um bu É de um bu Não tá bom Óbônio, sabe por que pedaço de janela Para as galinha Que pedaço de janela Pelo que? Pedaço de janela Olha Galinha, mãe Tem cheiro de um bu as raízes atrapalham um pouco não está bom eu vou escorar ele aqui o galinheiro que tem porta o galinheiro que tem porta é ué tem que ficar de olho com os cachorros e os cachorros aí é um bicho doido não estou nesse não não, não é o pauzinho é um roletinho pode não esfarinar ainda não é um ferro justo que porra está ferro estava né eu tive que virar o virar o e jogar a água neles eu confio de seguir trabalhando de jeito aqui como é que é eu tinha que seguir trabalhando esse trem eu queria matar um moleque por cima do pau aqui deixou uma tora uma grossa porque essa cabelo comigo pá sonhou assim olhou para o lado não sonho sem querer é um acidente é acidente de trabalho é acidente de trabalho eita acidente os meninos hoje é tudo faz difícil e é mesmo devagar os meninos vai prestar atenção na coisa os meninos prestam o problema vai fazer assim já já é aí aí vai ficar muito chique o galinheiro galinheiro que tem porta você vê você vê ele as coisas tão difíceis é deve ovo quando o dia do ovo caipira é 15 reais sério? quase um e pouco ovo 1,29 a madrugada falou lá onde que mora olha acho que a cartela assim acho que é 14 a 15 como aparece e ovo caipira? não eu acho que é mas deve ser 6 ou 8 né é eu acho que é coisa grande sabe só para atacar deve ser eu vou dar aquela aqui atenção que é 20 a gente não tiver ai aqui eu vou dar essa ponta em cima eu vou dar essa ponta em cima só para não ser essa eu vou dar eu vou dar eu lasquei isso agora não? não mas só conmemir aqui ai pode... pera será que a gente vai travar? é... nossa vamos travar ai já vai aproveitar para travar até vai ficar em cima é mas tem que cortar essa pontinha aqui surte aí não quer essa pontinha Deixa eu furar o burro ali, pô. Facão? Deixa eu furar o burro é mais fácil. Ó, meu facão você apanhou e me devolveu. Ó, mãe, o facão é um negócio. Aqui, acho que é pregável, mãe. Acho que não vamos parafusar, não. Vamos pregar ela. Vai se mandar com arame. Você tem a parafusadeira? Tem, tem. É uma furadeira, pô. Fura e parafuso. Pois é, mas tem parafuso aí que dá aqui? Não tem nem, né? Não tem parafuso. Ó, mas esse pau torto aqui não deu certo, não. Não, mas dá bom. Deixa eu fazer uma madeirinha assim, ó. Empurrando ele para cá. Aqui já está torto. Mas se nós arrumarmos um realmente para poder fazer o calço. Vai ser sem pedaço. Mas é que eu acho que nosso parafusar aqui e parafusar aqui embaixo, aí já fica justo, ó. Já, não precisa. Aí aqui nós só colocamos só o... Eu tenho certeza que as galinhas não vão fazer... Rebeleão. Não, exercício. Levantamento de peso para poder arrancar. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah, ah. Ó, eu vou lá dentro do meu serviço e precisar de nós aqui está dentro. Ah, ah, ah. Aí daí está onde, filha? Olha aí, papai. Olha aí, papai. Eu sou cameraman. Olha. Olha. Tem que pegar essa tabinha para o trecho, né? É só pegar essa tabinha e parafusar, mano. Eu acho que dá para ele colocar ali, ó. E puxar ela um pouquinho para cá. Olha aqui, ó. O peixe é mais. Espera um pouquinho. Está calor. Daqui a pouco o senhor vai. Não. O ventilador não resolve não. A área ambiente é melhor. As matas. As matas. E a senhora pede quem, Antônio? Ainda botou fogo no bichinho. Botou fogo no bicho. Eu pego uma faca em sério e tento cortar. Oh, uma armadura mole. Não tem nada o que fazer. Não é, mãe? A pausa está meio trincada. Não, não tem jeito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Cara, eu acho que esse aqui vai dar certo. Eu acho que esse aqui vai dar certo. Esse daqui vai ter caco que mandou, ó. Vamos ver. Caco. 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 Vou ver aqui. Não dá, não. Ô, mãe. Já faz uns pregão. Show de bola. Show de bola. Não desce. É parafuso. É parafuso. Você também pediu parafuso. Ô, mãe. O negócio. Podia ter comprado. É prego, né? O negócio é o seguinte. Isso aqui é de cabeça. É parafuso. Vai parafusar aqui dentro. Como é que a porta fecha? Só é. Aí tem que... Tem que for fazer. Tem que parafusar por fora. Que pequenininho. Não vai dar distância, não? 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 Senhora do céu. Não vai dar distância. Pois é. Vai ficar horrível. Tem que ser certinho. Calma, papito. Mas tem que ficar certinho, não? Não, mas tem que fazer. Fazer para ficar certinho. Nem fazer um pilazinho aí, hein? Né? Fazer um pilazinho do lado. Hein? Ah. Vai precisar de mais uma madeirinha? Se precisar... Não, vai precisar de prego. O prego ia ser bom. Porque o prego bate certinho em tudo. Quer ter selo de fuga e comprar para a nossa? De fuga? Compre para prego. Para a nossa fuga? Acho que tem um pacote lá. Hã? Prego? Para você ver, mãe? Não, eu estou caçando prego. Acho que tem um pacote. Cadê o martelo? Está aqui a joga. Manda na cabeça dele. Nós aqui caçando o trem e ele talvez tenha um pacote. Aí eu vou falar mais nada, né? E fura a motela do outro lado? Batendo? É só para fazer a guia, né? Hã? Vou pegar agora, Luan. Chavinha para poder rodar ele aqui, ó. Para dar dez? Dez pessoas de um metro. Uau, não. Vou ligar na roda. Mô, mas é que arataca é essa, hein? Vem cá, não tem grana, hein? Vem cá, não tem grana, hein? Vem cá, não tem grana, hein? Marcha! Ah, é. Esse que tem... Esse que tem arataca. Tem mais um aí? Não é essa tomada que é aqui. Não é essa tomada que é aqui. Não é essa. Acho que vou pegar a tomada do barracão. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aquele que tem mais, ó. Aí, está indo, está indo. Ah, é. Usa do barracão? Usa do barracão. Usa do barracão. Usa do barracão. 5... 5? Ai, quem quiser falar isso, você não estranhar. Vai lá, eu falei assim. Se eu já estivesse lá e buscado a extensão, nada disso teria acontecido. Eu não quis ir buscar nem a câmera. A câmera está его. A gente deve não viajar isso, pô. Ah! Vai lá, aí vai rapidinho, vamos lá. Vai para pregar ali não dá, mãe. Porque tem as bichinhas que em prol. Vamos embora, Vitória. Pera aí. Ó, eu purei ali um antigamente e pus um ali, ó. Eu acho que dá para fazer isso lá. É que os ganchos não precisam. Os ganchos é gancho. Então, se vocês entrarem um pouco e moldarem, segurem e pus um ali, ó. É gancho. Então, se ele entrar um pouco no concreto ali e a gente torcer que a mão é lenta, entendeu? Eu pus um ali. Pois é, vamos tentar. Eu acho que devia arrumar um dia que vai. Pera aí. Oi, vai parar. Tá doido de lá em casa buscar a extensão. Longe, mano. Pera aí, tu já vou ajudar o teu rio. Aqui, ó. Já achei um rega. No rega aqui eu enfio, ó. Ó, meu Deus. Calma, pá. Aí, é. Aqui, aqui já está dando certo, ó. Pronto. Aqui, ó. Já é um gancho. Aí, eu vou colocar. Aqui, ó. O difícil vai ser lá no concreto. Aí, ó. Ó o caramba. Pode ser a unha no pau, você vai arrancar um pedaço de lasca de pau com um encado, ó. É. Ó. Não dá mais a escarante, não. Arrochando. Não vai precisar do sacão, pra comprar aquela parte lá do cical? Não vai. Não traga aí, não vou ver secavou. Ô, dó de novo. Demora não. O sacão já custa. Eu sei o sacão. Vocês virem e devolvem o sacão sem envelhecer. Eu pego os treinos e devolvo, não, viu, mãe? Você pega meu treino e devolve, não? Devolve, não. Não empresta nada pra Toninho, não. Já era. Se você for emprestar, já dá e logo. Aí, ó. Se der certo aqui, ó. Ó, tá parafinhando. Porque ele tem ponta, não é? Ele é pontudo, não é? É. Calma, pá. Mas aí, nessa gretinha aí parafusou, porque ela tá aberta? Ficou falsa, não? Tá fio? Fio. Tá fio? Fio, menino. Dá para você fazer uma casa na árvore. Tá bem? Aqui tinha a casa na árvore na época que eu fiz. Você lembra, mãe? Sim. Casa na árvore. Aí foi sem querer. O pau da casa caiu na cabeça do inquarco. Eu matei o menino. Sem querer. Agora a chamominha aqui tem fiato demais. Essa é o barco? É outro barco. Esses ganchinhos para pôr a tela já tá no vinho. Tá vendo? Tem o vinho. Tem o vinho. Bem prático, ó. Aí não rompou aqui para dar uma esticadinha. Calma aí, pai! Vai ter que ir em cama, é? É. Ainda não, viu, pai? O duro vai ser aí a questão de fixar aí no pilar. Mas não vai dar um jeito. Não sei como. Mas vai dar certo. O oficial entrou do ângulo. Tem que ver o que que segura, entendeu? É isso que eu falei, tá tipo... É. Esse aqui até é foda, mano. Por que ele tá foda? Coloca mais um pouquinho pra lá. O pau tá foda. Aí. Eu comecei aqui na época com... A furadeira aqui é na base da mão. Seis. Três. Três. Foi produzindo aqui um tosquinho de galinha. Entre elas um sanguinho que virou galo índio. Uu, era bonito. Eles se abençoaram na tosinha. E agora ele vai deixar quieto? Ah, mas agora ele vai. Agora ele vai. Eu fui pra casa do Francisco. Fiquei três dias lá. Quando eu cheguei. Tinha um extermínio. Foi. Tinha exterminado tudo. E não comeu não. Jogou aí, né mãe? Só comeu. Tigrão. Você comeu as galinhas? Mas foi bom porque a Alice... Aliciou ele. Aí aqui, mas não faz nada. Só passa, ó. Vem, passa aqui, ó. Sim, sim. Estica. Estica. Agora vamos para... Ah, pá. Não pode ir para a câmara, amor. Vai, pô. Vai, pô. Oi, é doído. Ó, pai, mãe. E você não recuperarão? Quer ficar o dia todo na cama, amor? Ó, não. Vamos. Agora se não der certo qualquer coisa, mas estica até no teu pau, ó. É pega isso aqui e fica lá também. Mas você tem que dar um jeito pra essa ponta não cair. Aí é aqui que eu queria pôr as buchas, ó. Igual que eu colocou lá no... Mas vai ser assim pequenininho? É isso aqui. É pra criar um pouquinho lá, né? Ah, então. E você quer delas ficar em pé? Tipo, dormir? Puleirar, né? É. É que fala em puleirar. Conseguiram? Furadeira raiz. Bravo, né? Deixa eu pegar. Tentar fazer um guia. Uma guiazinha com prega aqui, ó. Ah, amor. Resolveu o problema. Nós bate aqui. Pra abrir. E depois nós põe a bucha dentro do buraco. Mas a bucha não é mais fina do que a batidinha que você dá ali por causa do prego, não? Mais fina ou mais grossa? Mais fina. Mais fina. O prego é mais fina que a bucha. A bucha é mais grossa. Não é não? A bucha é mais grossa, né? Então. É, ué. Olha. Parece que a medeu já, ó. Hum, entendi. Arraso de ouvida. Vai estragachar. Hum. Será que aconteceu em casa pegar essa furadeira? A furadeira não. Tem. E a furadeira? A furadeira tá fruta. Ah. Então vai lá pegar a furadeira? Tá no carro. Mas tá ligado. A furadeira precisa da extensão. Ah, tá. O problema é justamente isso, ó. Ó, aqui é mais fofo que é o tijolo, entendeu? Uhum. Mas esse aqui é... Concreto. É, concreto. Então acho que vai segurar a bucha. Eu não vou... Exagerar muito aqui, não. Pera aí. Não tô aqui em fazer isso, é cachava, entendeu? Não tem outra ponta não, outra. Mas aqui é só um pedacinho. Hum. Vamos ver agora, ó. Agora é a hora. Se tiver, vai na base né? Agora é... Ah, agora vai. A ver aí. Ha, 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 ha... Se tem furadeira, vai na base aí pronto. Não sei, coprofissa não, mas melhor que nada. Olha, estou indo até o prédio. Olha onde é o buraco que está aí. E chama cansaço, sabia? Deixa eu ver a cabeça dos seus dedos se está na cor normal. Vermelho. Estou sofrendo aqui, irmão. Já deu duas cabeçadas de martelo no dedo. Olha, deixa eu abaixar que você me vê melhor. Olha que resgama de martelo também. Esse martelo aí é martelo de anão. Tabajara. É que esses martelos aqui é para serviço médio, né? O que você está olhando aí, Bob? Tigrão. Isso aqui é da caixa de ferramenta. Não lembro para esses serviços. Eu estou explorando o martelo. O que é, amor? Tinha uma cachorra. Cadê o buraquinho? Tompa o buraquinho. Leste. Ela ficava em pézinho aqui, assim, com as duas patinhas aqui no muro. Aqui, olha, olhando o quintal. A vida dos outros. É a que o Francisco falou que ia doar? Você falou, não vai levar? Não doa? Não vem no impresso? Ela ficava em pézinho aqui, assim. Igual a gente grande, assim, ó. Ela assistiu, viu? O dia inteiro aí na casa dos outros. Igual o barão e as cachorras ficam lá na casa de Laila. Não, mas lá fica latindo. Aqui não. Ela fica quietinha, só olhando. Olha, filha. Chamava a atenção dela, ela saia toda despistada. Dessa altura aqui, né, mãe? A tela que ela pega, ou não? Ela pega, ela... Ela pega mais em cima. Quanto mais alta a tela, melhor, porque... Eu vou pôr um gancho aqui pro outro na tela em cima. Ah, você fala... Não, a tela aqui vai esticar, não. Ela também me vê. Eu tô... Confundindo com a que vai pôr tudo. Você só tá viajando, hein? Estou com a maionese. Mas hoje também dá tempo. Quem falou? Só a metade. Fazer tudo é hoje. Até as galinhas já tá ali já pra pôr. Moço, Deus fez o mundo em sete dias. Pois é, Deus. Eu não sou Deus. É, ué. Não, ué. Deus fez sete dias. Eu não sou Deus. Sim, não sou Deus. Deus dá conta de mim. Pra retundar, a gente provisa. Vinte e quatro horas na mãe chamando. Eu estiquei a tela ali toda. É bom agora ir enrolando ela do jeito que vai esticá-la aqui, né? Só depois... Pra esticar essa aqui também. Tá vendo? Vou fazer isso. Aí eu volto e pego aqui, não. Ó. Não é essa aqui, ó. Filhinha, essa aqui e essa aí. Agora eu esqueci qual que é a de cima e colocar do lado. A de cima e a de baixo e a de baixo, né? Vou enrolar, porque aí ela vai... Chegar lá, você só desenrola, né? Eita, nossa! É. Tá lindo de shade, né? Não! Isso tudo se dá. Não é um pouco. É, me segum. Melhor que você é um pouco, né? Não é tudo legal. Ah. Hum. E pograma, né? Gost measurements? Em pará, nós gastamos... Prontinho! Prontinho! Essa aqui já está no ponto de... De desenrolar. De desenrolar de novo e colocar no lugar certo. Agora vou trazer a outra para explicar. Já tem dia que colocou ela. O que foi? A gente era um bicho saudade e pulou de minhas costas. Bete essa teia aqui. Rápido? É. Crédito! 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 É um bicho que sai fruta desse peito. Não tem que ficar. Graviola? Graviola! Ai! Uma extensão fez falta. Se é, aqui na base da mão está meio difícil. Pois é! Oh meu deus do céu! Olha pra você ver mãe. Olha a maldade. Eu fui tirar ali pra sua mãe e o trem foi de seu olho. Ah! Isso aqui mesmo está saindo a cabeça do dedo de novo. Tem que estar bravo demais esse concreto aqui. Vai só com a furadeira mesmo. Isso! O senhor está querendo fazer nesse concreto? Mas tem que descer a tela mãe. Olha ele no chão. Eu acho que vai ficar um pau aí, Francisco. Vai ser bem melhor que ele. Eu acho que vai ficar um pau aí, Francisco. Vai ser bem melhor que ele. vai ser bem melhor que ele. Eita nóis! Olha! Tem um buraco. Tem que me enfiar nas buracas aqui. A bruxa... Ah, tá. Entendi. O buraco já segura. Tem que segurar aqui. Ela é lixa, né? Uhum. Olha! Deu para dar um creio. E esse parafusos grandão aí? Você estava tentando furar, né? É. Deu para dar um creio. Esse parafuso grande, eu estava tentando furar. É mãe? Mãe? Vamos lá. O que você está fazendo aí? Enrolando a tela. E essa é a do lado? É. Segura aí para a gente falar. Aí vem do jeito que você está aí, vem. Enrolando é melhor, né? De enrola não, não vai dar nada para a bala para você enrolar. Vem, nós vamos chegar e já vem enganchado. Vem. Olha, mãe, você não pegou esse aí não. Ela vai para urinar, ó. Hã? Acho que eu vou pegar lá, ó. O que que está querendo? É? Eu levo aí, moza? Eu vou lá rapidito, assim. Você pegou, você pegou na sua perna, e esse aí, você espera uma chanta. Aí, calma, calma, fica aí. É rapidinho, espera aí. Às vezes você só anda na hora que estica. Senão ela fica embolando, até. Aí esticou, você vem na ganta. Esticou? Para, para, para. Para, para. Esticou? 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 Já colocou, moza? Já? Aham. Ai, liga, vida, né? Ai vida Aquela égua Nós vamos esticar agora Olha a perninha aí Olha a perninha do borogodó Mãe Depois a gente põe pau, madeira pra segurar Pois é, mas vai deixavando esse restinho aí do cantinho Tá agarrando, tá vendo? Vê aí de onde tá agarrando Acho que é no pau aqui na frente Vai puxando ele aí Desenganchando Desce Chegou, mandou a boca assim Chegou, cheguei, me deu um beijo na boca Baixar mais É que ela tá sobrando em cima Você estica ela mais aí É Vai esticando de cima pra baixo De cima pra baixo? Você quer pra sobrar embaixo? Não, tem que sobrar embaixo Mas aqui já dá na madeira aí Mas quanto mais ela sobrar embaixo Tem que sobrar embaixo, né? Então aqui já tá no máximo É Aqui não dá não, porque tem que tá cortado aí Hã? Esse trem tá cortado Cadê o arame? Ai meu Deus, tem um arame que a gente passa aqui dentro Não, tem um arame liso Eu vou puxar aqui dentro Eu vou puxar aqui Ela dá um jeito Mãe, 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 mãe Ihuuu Eu trouxe o concreto Olha lá os tijolos Só pôr os tijolos fora a fora Pôr os tijolos fora a fora É melhor Agora aqui tem que tapar o rio Olha o tamanho do buraco Tem um bivinho Mais que um bivinho Tem portinho Tem portinho Tem portinho É Só que aí tem que dar um grau aqui Pra ver se fica Cento, cento Pra que abre, ó Garra, tá vendo aqui? Sim Tá agarrando aqui um pouquinho Na hora que fecha, tá vendo? Aí tem que Puxar mais Esse trem pra lá Aí dá certo Aí, ó É, eu deixei assim Pra depois E puxar mais um pouco O que foi, Tigão? Tigão, que não tá roendo Madeira Como é que é, mãe? Vai pôr em cima também? Vai, mas depois nós põe por cima, né? Ela tem que pegar a extensão Aí tem que ser com a extensão Que aí fura É, amanhã eu falo assim Da manhã eu venho Traga a extensão Aí nós vai lá naquele Naquele pilar lá E fura ele de baixo Até em cima Estica bem esticadinho É, e eu vou E aí também dá pra pôr Ela vai lá na parede ali, ó Põe um furo ali também Puxa um fio Até o fio Aí o fio entra aí, ó Nesse meio Até o fio Aqui Pô, isso aqui é da cerca Isso é da cerca É da cerca É mesmo? É Hum O mosquito tá pegando isso aí? Tá E aqui também, ó Nessa hora Nessa hora Nessa hora parece uns mosquitins Os mosquitins mineiros Na época que eu joguei o cal aqui A marca tá na parede ali Até hoje, mãe Olha Olha lá na parede o cal Olha lá Ah, sim Tem quantos anos isso? Aê A mãe A mãe já termina E ele tem uma porta Vem cá É devagarinho Eu vou até esticar ali Mas vamos Mas na porta o que, Francisco? Oi, Ricardo Já vai Tem jeito? Tem Ah Oi Oi, tudo bem? Tem ovo aí? Caipira tem Tá quanto? Doze reais Ó, mas tá caro, né, amor? Você tá doido? Doze real? Vamos achar aqui, cara A cagada que ela fez aqui Olha lá Bateu no trenzinho, caco Os trens derramou tudo no chão Olha Diz que é mentira Olha Olha Bagunçou o trem Foi tudo Eu já tô pegando, senhor Eu já tô pegando, senhor Quer ajuda aí? Não, né? Não, né? Tá pegando o prazer? É? Não, né? Não Então tá bom Fica à vontade Ô, gente Depois nós vamos mostrar o final Por que que não deu pra mostrar hoje, não? Que a extensão não tá aqui Já tá ficando de noite Galinheiro ou viveiro? É, é galinheiro A lua já tá ali, ó Viveiro é pra passarinho Vocês tem aves, né? Não, a galinha também é aves, né? É passarinho vocês tem Mas nem passarinho Que coelho também fica de viveiro, velho Priá também Ô, opa, mãe Cai na cabeça Ô, meu Deus do céu A mulher tá fazendo uma arataca ali Mãe tá fazendo uma arapuca Ô, Jesus É que a memória aqui já deu Já deu Então depois amanhã nós termina Vai ficar top Meta um like aí, gente O forte abraço Ô, dia Bati sua cana Será é mal Tá rindo de mim, pô E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, que trem batou na minha canela Doeu, mano